Pessoal, olha o Formoso aí, ó. Abaixo das bombas, olha aqui pra vocês verem, gente. Tô dentro do Formoso, olha. Olha a água do Formoso que tá correndo, gente. Pelo amor de Deus, gente. Vamos dar um jeito nesse treino. Não pode deixar isso não, gente. Olha pra vocês verem. Tô no meio do Formoso, cara. No meio do rio Formoso. Olha isso aqui. Olha. Ó. Gente, tô dentro da água, ó. Meio do rio, gente, ó. Meio do rio, ó. Olha pra vocês verem isso aqui. Olha a água que tá correndo no nosso Formoso, gente. Aqui, ó. Tô no meio do rio, gente. Pelo amor de Deus. Tô descendo dentro do leite do rio, gente, olha. Caminhando de cima das pedras. Todo mundo vê, ó. Tá louco. Uma coisa dessa é de abismar. A hora que eu vi, eu fiquei louco. Louco, louco. Corri logo e pensei. Olha pra vocês verem. Olha a água que tá descendo. A água que abastece Jaborandi, as cidades abaixo aí, ó. Vou caminhar aqui. Vou até ali em cima, ali, ó. No leite do rio pra vocês verem. Olha isso aqui, gente, ó. Olha o Formoso. Por que que Jaborandi tá secando as águas tudo? Não tem mais peixe, não tem mais nada. Acredito eu que aqui nem se curi mais. Não tem. Não tem água. Tá louco, bicho. Tô caminhando dentro do Formoso, gente. Aqui abaixo das bombas, hein. A única que as bombas puxam pra baixo tá desse jeito. Das bombas lá pra cima tem água. Depois eu vou filmar lá em cima, acima das bombas, pra vocês verem como é que o trem tá lá. Como é que tem água? Chega aqui, ó. Cadê a água que tem aqui? Olha o nosso Formoso, olha. Olha a água que tá correndo o nosso Formoso. Aí, ó. Buriti, velho, seco, dentro da água. Aí, ó. O resto do rio aqui, ó. O outro lado do rio. Eu fiquei abismado, gente, a hora que eu vi isso aqui. Falei, não tem lógica. Não é impossível um trem desse. Então tá aí pra todo mundo ver. Vou passar por ali. Olha os peixinhos correndo, olha. Não tem água, gente. Não tem água. Passar por aqui. Vou ver ali do outro lado ali pra vocês verem. Formoso tá seco, gente. Curva do rio aqui, ó. Tô dentro do leito do rio, gente. Dentro do leito do rio. Olha pra vocês verem. Tá seco. Não tem água, não, meu irmão. Não tem água, não. Não queria molhar meu pé, não. Mas vou molhar. Batizar aqui um pouquinho na água do Formoso. Olha. Tô dentro do rio, gente. Isso não é brincadeira, não. Não é montagem. Não é brincadeira. É realidade. Olha aqui pra vocês verem, ó. Lá seco, de novo. Só forma uns porcinhos, gente. Isso aqui, ó. Ó um porcinho aqui, outro ali. É realidade. Não é brincadeira. Eu tô dentro do leito do rio Formoso. Não é brincadeira. Só não vou mostrar meu rosto. Não vou falar quem eu sou. Porque eu vou passar esse vídeo pra frente. Porque vai ter que dar um jeito nisso aqui, gente. E é até perigoso pra mim mesmo isso aqui que eu tô fazendo. Porque se esses fazendeiros ricos aqui, donos de pivô aqui pra cima, descobrir que a gente tá fazendo isso aqui, é perigoso pra mandar até matar a gente. Deus do livro. Mas olha aí pra vocês verem. Valeu, galera. Olha o formosão aí, ó. E aí